Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com minha mãe E hoje eu tô aqui pra fazer troca de filetóis com minha mãe Lembrando que eu separei alguns filetóis meu e pra ela Então bora lá, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e aperta o sininho Deixa eu suspender só um pouquinho a câmera Pronto, vamos começar Quem vai dar a primeira oferta? Você, pode começar Pronto Eu vou oferecer esses coches Eu ofereço esse Mas, esse aqui tem cheiro, tá? Ah, mas o meu é fofinho Todos são Adiciono esse Esse aqui Ah, tá aí Ok, eu aceito Tá bom Aceita? Aceito Consegui Consegui Ah, esse squish E esse simpão simpão Gostosinho Agora eu ofereço este aqui Meu favorito Meu favorito Tá, entre essa minha guilatina, tá muito boa, sabe? Pronto Melhorou, né? Tá Por esse eu ofereço esta aqui Quero apertar ele Ah, ele é tão gostosinho Então, vem de volta Aliciana Aceita Lembrando que você só tem 3 oportunidades de ficar nos 10 segundos Você me explicou, mãe, como é a troca? Esse é Aqui, ó, gente Aqui, pra quem não sabe adicionar, recusar, aceitar Aqui você tem 10 segundos pra tocar no filtro da pessoa e só vale 3 vezes Aqui, se você quiser que a troca seja Tipo assim, eu tenho que agora ir com minha mãe Se ela quiser ir de volta Se eu aceitar, se eu clicar aqui A gente pode destrocar Se eu clicar aqui, a gente não destroca Tá Agora eu Vamos lá Próxima rodada Eu ofereço este aqui Esse pop ou a luz Eu ofereço este, que eu não gosto Adiciona Ah, não Mãe Os meus são bons Mas adiciona Esse aqui eu adoro Mas tem que adicionar Mas não vale Vale, sim Eu já tenho desse Mas os que eu tenho aqui, ó Qualquer um que eu gosto Mas você pode adicionar de novo Ah, tá Então tá bom Eu gosto desse E esse é o meu escoito Então Eu aceito Oba Agora Agora você Esta bolinha Chamada de Osobol Tá Eu dou Esses dois Não Ela nem pediu pra adicionar Poxa Gente De novo Esse Dois Não Não Recusa Mas eu não quero ele Eu vou recusar É Mas que você Adiciona Adiciono Aqui, ó Esse squish Adiciono Pô, mãe Não vale Ó Dois Negócios Desse Que você Pode juntar E o squish E ela Que é Trocar Pugente Chama-te Tá 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 bom Vai Não Gente Tá Não Não gostei Dessa troca Não gostei Dessa troca Agora Eu coloco Esse Desenvol Legendário Bora Lá Um Pop-et Que amor Deus Mas Não vale Vale sim Esse aqui Vale mais Que um Pop-et Aí Você É Mais Uma Carina Pô Vale Você É Mais Brinde Tá Boa Não vale Mas Eu vou Aceitar Oba Agora Minha mãe Tá aí Cuidado Vai Mãe Bota aí Eu dou Esse Cubo Eu dou Esse Esse Doido Acerto Consegui O infinito Aqui Agora Eu Esse É O Meu Melhor Pop-et Olha Esse É É Muito Boa Então Eu quero Muita Coisa Este De Maçã É A Mesma Coisa Não Não Mas Esse Que É Coisa Não Gosto Você Aperta Assim Mãe Tá Aí Aceitei Gente Quer Aceita Sim E Eu Consegui Esse Daqui E Estou Com Cinco Esse Aqui Também É Seu Ah Não Esse É Meu A gente Trabal Vai Vai Você Eu Boto Este Aqui Com Então Então Esse É Esse Aqui Então Esse Mais Né Você Que Sabe Mais Um Acerto Boa Troca Vamos Para A Penúltima Rodada Eu Vou Colocar Esse Pousa Essa Pousa Mais Mais Hoje Mãe É Para Aceitar Ela Aceitou Oxi Eu Pedi Para Aceitar Última Troca Você Aparece Eu Vou Te Dar Este Que Você É Favorito Mas Este Que Não É Mão Favorito E Termina Esses Três Tá Eu Bosto Esse Aqui Ah Coloridinho Você Nem Usou Esse Colorido Assim Não Esse Esse Aqui Isso Tudo Pronto Aceito E Eu Termino Minha Troca Com Um Puppet Azul Uma Ragtag Nada Red Bulls Né Esse Dimple Esses Aqui Desses Dois Puppets Ou Aman Us Colorido Extra Globes Esse Outro Squishy E Esse Simple Dimple E Por Último Esse Game Patch E Você Mãe Terminei Com Clip Vá narrando Os nomes Que eu não sei Apos Abozabal Essa Gasta dela Poporos Esse Poporos De maçã Squishy de leite Com o cheiro Tão gostosinho E por último O Puppets Verde E é isso Espero que vocês tenham gostado Beijo Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau